Salve, salve rapaziada, boa pra geral, mano, tô um pouco suado e como sempre eu trago novidade no canal e a novidade de hoje é o seguinte, mano, peguei um Agils, né, mano, pra gravar um vídeo pra vocês, né, muita, mas muita gente curte esse tipo de bike e essa daqui é uma edição muito, mas muito top, quando eu vou mostrar pra vocês, o pessoal vai chorar no detalhe da bike, o pessoal vai perguntar se vende, não é minha, rapaziada, peguei pra gravar um vídeo e essa bike aqui, vou falar pra vocês, mano, tem uns seis contas aqui, fácil, faça aqui, na minha frente aqui, só de bike, mano, vou falar pra vocês, bike é caro e é uma baita responsabilidade você pegar uma bike dessa pra gravar, mano. Pra quem não sabe, essa daqui é uma Agils 4 Freaks vermelho rajado, fi, essa bike aqui, rapaziada, pra quem não sabe, pra quem não manja, essas bikes aqui, a Agils, ela sempre pinta essas bikes aqui, nessa versão, em tonalidade diferente, pode ter outro vermelho, mas não igual esse, fi, não tem como. O primo pegou essa bike aqui, o primo sempre gosta de pegar umas bikes diferenciadas, né, mano. Pra quem não sabe, ele já teve RUP, já teve várias bikes, mano, e ele pegou essa daqui, eu falei pra ele, mano, vou gravar qualquer dia com essa bike, e essa bike aqui tá no padrão, fi. Cubo barulhento, mano, esse cubo barulhento, muita gente pede pra colocar na minha bike, porém, eu acho que irrita, mano, quem tá assistindo o vídeo, né, mano, que eu já gravei com uma bike assim, o pessoal reclamou muito. Esse daqui é o queridinho, né, mano, que vocês perguntam muito, né, Shimano de Orif. Aqui no Brasil, rapaziada, a cotação do dólar tá muito alta, mano, um freio desse aqui, ó, novo, deve ser uns 800 reais, só um lado, tá? Os dois você deve achar por 1,5 a 1.600 reais, mano. Ele tá com Storm, né, mano, a inspeçãozinha macia demais, mano, a inspeção dessa aqui deve estar uns 2k, mano, pensa numa baiquinha que valoriza. E essa bike aqui, mano, é edição ilimitada, poucas unidades que tem, e o pessoal quando vê fica louco, mano. Pra quem gosta de Gilson, o pessoal ama essas bikes assim, mano, ó. E vamos gravar um vídeo dela, né, mano, mas muita gente comenta, né, mano, pra trazer tipo de bike, né. Kit 5, né, rapaziada, eu achei que ficou bom, mano, em questão da velocidade, não tá tão pesada, não tá tão leve, tá ligado, até intermediário, né, de que eu tava olhando, olha o tamanho dessa pinça, mano. Aqui tem freio pra parar uma carreta, fi, olha o tamanho da pastilha. Mano, cê tá louco, aqui tem freio demais, rapaziada. E a visão da bike é essa daqui, né, ó. E a bike em detalhes é muito louco, mano, ó. Pra quem gosta, mano, os caras vão ficar doidos, ó. E o pessoal, ah, é adesivo, não é não, mano, o bagulho, ó, não tem nem relevo, o bagulho, ó. Não tem nem relevo, mano, o bagulho, ó. Olha os detalhes do quadro. Não tem relevo, o bagulho, mano, é muito, mas muito perfeito, hein. A gente tá falando de uma bike de 2015, quase 10 anos de uso, fi. E o quadro, ó. O quadro tá zero, mano. Cê é louco, tá zero o quadro, ó. Não tem detalhe, ó. Pra você ver que o cara é chato, fi, pra comprar as bikes, ó. Ele não pega qualquer bike, mano, ó. Olha o acabamento do quadro, mano, que bagulho louco. Olha. Olha o detalhe do quadro. Cê é louco, meus amigos choram quando vê essa bike aqui, hein. E olha o padrão. E vamos fazer um videozinho dando uma voltinha, dando uns grauzinhos. Tá com 203. Bora ver o que que a gente vai achar. E aqui, fi, é o freio, fi. Que parou a carreta. Aí, rapaziada. Vamos lá dar uns grauzinhos. Bora ver se a gente vai curtir a bike aqui, ó. Uma coisa que eu notei com a dela é baixa, né, mano. Vai ter que acostumar com ela, mano. Freio, cê é louco, freio de hora, hein. Mano, muito forte. Olha com o dedo, ó. Mano, é muito forte, mano. Não é à toa que o manejo é menor, né, mano. Ah, dá pra confiar, hein. Dá pra confiar. Não é à toa que o manejo é menor, né. Pra quem é acostumado com dois dedos, assim, pra dar grau. Dá pra confiar, ó. Freio, tem. E muito ainda. Ah, moleque, já pegou o esqueminha dela. É bem mais baixa, mano, do que a Gilson. Ó a emendinha, ó. Muito forte, mano. Por isso que os caras gostam desse freio aqui, muito forte. Só um toquinho aqui, ele já tá freando muito. Por isso que eu vou pensar no nagral com dois dedos nele. Freio demais, mano. Da hora é o bode do cubo, né, mano? Mas tem gente que irrita, né? Tá assistindo o vídeo 10 minutos, né? Então, rapaziada, bora ver aqui, né, como que é a famosa 4 Freaks, né, mano? Já vamos andar no apoiozinho aqui, ó. Ah, poxa, mano. O freio é muito bom, mano. Mano, é muito forte o freio, isso é louco. Muito, mas é muito forte. O pessoal é costumado a agrar o cabai com dois dedos, filho. Se eu pegar uma manha daqui, é muito, mas muito forte, isso é louco. Freio demais, mano. Ó, só um toquinho, mano. Tem que acostumar com ela. Vou mandar uns graus assim, ó. Ó o tanto de rabiola. Bora ver se não consegue. Ó, o vaquinho já começou a sair. Mano, é muito forte o freio, isso é louco. Tô nem triscando, a vaquinha já tá aqui a baixar. Muito, mas muito forte. Também nós estamos falando de um freio aí quase de R$1.500,00, filho. Não é um freio de R$200,00. Não acostumei não puxar ela sentada no banco. Mano, é levinha, tá ligado? Vai dar assim, ó. Isso aí é costume, tá ligado? Peguei agora a bike já vim pra cá. A expedição, mano, é muito confortável, vou ver. Vamos mandar mais um, rapaziada. É, velho, que eu não apoio aqui, eu tô bonzinho, hein. Freiozão bruto. Ó o bairro do cu, mano, ó. Então, rapaziada, o videozão só foi esse. Espero que vocês gostem, mano. Aquela Gius, né, 4 Freaks, né. Não tô gravando muito, né, rapaziada, que a bike não é minha, mano. Que nem eu sempre falo, que é quando você pega uma bike, você tem totalmente responsabilidade, né. Pode acontecer alguma coisa, tá ligado? É, problemas técnicos da bike, né, em si, né. De quebrar, vai, um cubo barulhento. Ou estourar um freio e você pagar, mano. Imagina que quebrar uma pinça dessa, porque eu tô no grau. É acreditar, né, mano. Você pegou emprestada, a total responsabilidade é sua, mano. Desde alguma coisa técnica, ou mal uso, sem querer ser, deixou a bike aqui, cai, quebra o manete. Então é isso aí. Então tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis. E aí 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 E aí